Não roubarão a nossa liberdade Dizem a vocês que aqui na terra a nossa família é sagrada Nós defendemos a família de verdade Nós não queremos legalização de drogas aqui no Brasil Nós não queremos legalização de aposto aqui no Brasil E nós não admitimos ideologia de gênero para os nossos filhos O nosso patrimônio é o nosso...